Fala Poli, meu amigo, passando aqui, cara, para te desejar parabéns, bom sucesso no mundo, 5 anos, né, do site Polidoro Junior, um cara que me viu nascer dentro do futebol, que me ajudou bastante, um companheiro também de futebol, né, meu atacante, conta direita, esse é o PUC, nunca ia ao fundo, então, Poli, parabéns aí, né, do site Polidoro Junior.com.br, juntamente com o Rodrigo, seu filho, estou fazendo um trabalho especial, maravilhoso aí, eu tenho a satisfação de ser aqui, ser teu amigo e também falar para todo mundo que foi um dos primeiros caras que me enamoraram no futebol, então, quer dizer que tu não é tão danço assim, tu não tem futebol, valeu, meu amigo, é um abração, tamo junto.